Seguinte galerinha, meu nome é Agile, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dessa vez estou aqui com o meu amiguinho Volcon Oi gente, tudo bom? E galera, é o seguinte, hoje eu chamei o Volcon aqui pra cumprir o desafio que vocês fizeram pra mim Que é dizer sim pra tudo no Minecraft Só que antes de começar, eu tenho um desafio pra fazer pra vocês Eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Usando o dedinho do pé, será que o pessoal consegue, Volcon? Consegue sim, tá muito fácil Então tentem fazer isso, se precisa, pausa o vídeo pra cumprir o desafio E comenta aí embaixo se vocês conseguiram, tá bom? E galera, também queria mandar um salve pra Rayane Top Também um salve pra Laurinha Lins E um salve também, também pra Julia Alencar que me seguiram lá no Instagram Se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo, é só me seguir lá Então corre que o link tá na descrição, ok? Lembrando que o meu Instagram é esse que tá aqui na minha Facebook, tá bom? Então se você quiser pesquisa em vez de clicar no link, ok? Vamos lá, Volcon, porque é o seguinte Chegou a hora, só que tá ficando de novo Vamos travar o tempo pra ficar escuro Ah, vai travar o tempo Tá, vai pra mim, então Ó, eu deixei de dia Pronto Então é o seguinte Tudo que você for me pedir, você tem que perguntar alguma coisa que eu possa responder sim, tá? Então tipo, se eu... Ok Você pode fazer isso pra mim? Aí eu vou falar sim Então, ó... Eu tô... Peraí Não se aproveite de mim, espetinho Ah, imagina, vai ser muito bonzinho essa creepanca Sei, sei, aham Tá bom, então vai Pode começar me pedindo aí alguma coisa Ai, Julia Olha, hoje a moda tá pegando O que que você não acha que seria bom você trocar essa roupa aí por verde? Hein? O quê? Oi? Eu esqueci que você que nem a culte que gosta de verde Ah, não Sim, adoro verde Trocar minha roupinha Mas eu nem tenho roupa verde em casa, Volcon Não tem, não tem Mas eu tenho Ah, não O que que você acha? Você trocaria ou não? Ai, sim Então toma aí, Julia Pega aí, ó Fica à vontade Tudo verde E outra, outra Calma aí, calma aí Ai, uma calça de creeper Não acredito Creio Que coisa horrível Eu não vou desviar não, viu Vou deixar você sem chapéuzinho, viu Ah, é Sem chapéuzinho Ai, meu Deus Eu tô toda de verde Eu acho que eu quero desistir desse desafio Volta É uma belezinha Ai, não Não Ai, pelo menos eu vou ficar aqui na minha casa Bonitinha, né E aí talvez eu até esqueça que eu tô com essa roupa, Volcon Ela até esquece, né O que que você acha, Julia? É... De mudar a cor dessa casa para verde É... O quê? Você quer mudar? Você quer mudar? Fala aí, fala aí Sim Ai, então Ah, não Ah, não Mudar a cor da minha casa É, exatamente Ai, tá Exatamente Então esse bloco aqui tem que ser verde E um outro bloco Ai, meu Deus do céu Que outro bloco a gente pode usar Nesse outro rosa aqui Ai, não Deixa eu procurar um aqui, Volco Você vai trocar? Eu troco, eu troco Ah, com o maior prazer, né Porque, meu Deus do céu Pode ficar comigo Ai, eu tinha esquecido que você e a multi são que você tem esse negócio de gostar de verde Nunca vi Ai, muito bom Corzinha feia, meu Enquanto isso, Julia, você pode fazer uma coisinha pra mim, né O quê? Eu tô procurando aqui o bloco, Volcon Achei esse bloco que a multi usa toda hora Aqui, ó, esse aqui Ah, sei, 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 deixei Deixa eu ir, deixa eu ir Ai, afi, meu Caramba Tá, bota esse E no lugar desse aqui Ó, o verde Ai, eu não quero mais É, mas você acha que vai ficar os móveis É... O quê? Os móveis também? Aham Tudo que é rosa E pode mudar pra verde também Ué, mas não é assim Eu nem... Você nem me pediu? Posso mudar pra verde os móveis da sua casa, Julinha? Ai, pode, né Fazer o quê? Julia, eu posso? Posso mesmo? Pode Eu vou trocando aqui Então você pode fazer esse favor pra mim? Ai, sim Ai, que jato Então tá, eu vou mudando por dentro e você muda por fora, ó Ah, afi, não acredito, meu, cara Gostou, gostou, gostou Odiei esse desafio Ai, por quê? Minhas cadeirinhas Por que você não gostou? Ai, por que você não gostou? Me fala aí, fala aí Porque verde é muito feio, viu Claro que não É bonito Não, é feio Nem vem, meu, com essa cor Ai, você é muito com essa palhaçada, minha Essa cor é a pior do mundo Ai, ai, viu Ai, meu Deus Adorei, adorei Aqui, vamos ver Gente, eu ganho esse desafio, tá? Eu quero dizer Ah, é, tu vai ver Tá Tô trocando aqui o meu lindo sofá Pra um sofá muito brega e feio E fora de moda É isso aí Ai, não Ai, não Ai, não Tá lindo Ainda bem que você esqueceu do vídeo Ai, muito bom Ah, não Ai, eu vou ter que trocar a escada também Onde é que fica a escada? Ai, é por esse aqui Obrigado por ir aí Eu fui sem querer, meu Eu fui sem querer Eu não quero mais Ai, vou com você É um chato Com esse negócio de verde, viu? Aqui Ah, não Olha Só até ouvir Você está acabando de trocar aí? Calma Vou Eu tô terminando Você está acabando sim Ou não? Sim Ai, tô 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 Agora eu tenho que acabar rápido Ai, meu Deus Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Agora que Agora que Agora que Ai, trocar a escada é chato Não quero Ai, Júlia Posso fazer uma pergunta? Ai, sim Posso? Posso? O que você acha Se você dá essa casa pra mim Por um dia Pra mim Fazer muitas coisas legais Hum? Dá A A A A Minha 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 casa É, pode Pode dar também O que você acha? Não Não Sim Por que você tá gaguejando, Júlia? Sim Ai, eu não quero Dar a minha casa pra ti, Volcom Não quero Não quero Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma aí, Júlia Ah, Volcom Não exagera também, né? Caramba Ai, Júlia 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 O que? Eu lembro de uma coisa Que você Que eu pedia muito E você não me dava De jeito nenhum O que? O que você acha De você Olha pra mim Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Ah Você promete Você não vai gritar? Prometo Sim Você dá todos aqueles hambúrgueres Seus pra mim Meus hambúrgueres? Aham Sim Ai, fazer o que? Eu não acredito Vou contar Tá, então Eu vou ter que te dar Ai, tá lá na minha geladeira Vem aqui Vai Vai lá pegar Pega pra mim Você pode trazer pra mim? Hum, posso Olha Aproveita e traz o refrigerante Você faz o favor pra mim Não tem refrigerante, Volcom Vai lá no supermercado Comprar pra mim Por favor Você pode? Tem supermercado aqui perto Não tem? Pera aí, Volcom Vem aqui Aqui, ó Aqui, ó Volcom Vou resolver O problema é agora Aqui, ó Vem cá Olha aqui Por que você não compra Na loja da Itibijulinha? Dá pra comprar? Sim, ó Comprei aqui, ó Tem aqui, ó Uma máquina de refrigerante Aqui pra você, ó Ah, nossa Muito bom Ó, quantos Todos os tipos de refrigerante Pra você, Volcom É, é Estou insatisfeito Não gostei dessa máquina Eu quero outra Você pode comprar outra? Ah, posso Muito bom Muito bom Muito bom Tá bom Legal Então faltou trocar o que aqui da minha casa E já vai acabar esse desafio, né? Por favor Ah, já, já vai acabar Mas, Julinha Venha cá Venha cá O que? O que? Venha cá Venha cá Venha cá Ai, meu Deus A minha casa tá muito feia Você adora esse bloquinho, né? Oh, Rosa É Eu gosto Você gosta? Sim Você gosta? Sim O que você acha de jogar esse bloquinho na lava, hein? Você quer jogar esse bloquinho na lava, Júlia? Sim Ai, cara Joga tudo Quer jogar tudo? Quer? Então, ó Pega tudo de uma vez também Aê Que legal, gente Ai, eu odiei Tá Eu acho que deu, né, Volco? Muito obrigada, galera Cumpri o desafio aqui que vocês fizeram Exatamente Olha só o resultado da minha casa Ela ficou toda verde, galera Meu Deus Meu Deus Só a cerca, né? Falta trocar a cerca É Não, não Falta trocar nada Tá linda assim O que você acha, Júlia? Ah Aqui, ó Como? Ah, agora sim Muito bom Meu Deus Você acha que ficou legal? Meu Deus Tá muito feio É a minha casa, galera Eu odiei esse desafio Mas eu cumpro os desafios que vocês me pedem Então, comentem aí mais desafios que eu possa fazer aqui pra vocês E é isso Muito obrigada por ter participado desse vídeo Mais ou menos, né, Volcom? É Né, Volcom? Olha aí, olha aí Galera Ah, não Mentira que tu fez isso Nossa, ficou bonito até com o vidro, hein? Tu me deu uma boa ideia Tu me deu uma boa ideia, eu juro Gostei Legal Muito bom Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram E não deixaram o like até aqui Deixa o like Que é bem importante Me ajuda bastante Isso Se inscreve no canal do Volcom Que tá na descrição Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho das notificações E me segue lá no Instagram, ok? E é isso Muito obrigada a todo mundo que assistiu Dá tchau aí, Volcom Tchau É com Deus Valeu Falou e Tchau 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 Tchau